Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, logo mais no plenário 11, a primeira reunião ordinária da comissão está encarregada de fazer o novo Código de Processo Penal brasileiro. É um marco, é um marco na produção jurídica de códigos no Brasil, isto porque o Código de Processo Penal disciplina a forma como as pessoas acusadas da prática de crimes são processadas. São elas que devem ter o direito à defesa, de acordo com a Constituição Federal, a elas lhes assistem o contraditório e, sobretudo, o devido processo legal. Assim, vamos fazer um Código de Processo Penal vocacionado para a preservação das garantias individuais, mas também com um olhar atento e cuidadoso para a prevenção e repressão do delito. que a minha manifestação seja discutida pela voz do Brasil. Por favor.